Olá! Este é um belo saxofone barítono Yamaha YBS-61. Eu tenho aí no meu canal um outro vídeo que eu falo sobre ele, sobre a revisão parcial que eu fiz, algumas características, o que foi preciso em termos de procedimento de restauração e também estético. Nesse outro vídeo agora eu gostaria de fazer uma comparação e algumas observações a respeito das boquilhas diferentes do padrão de um saxofone. Por exemplo, há muitas pessoas que utilizam boquilhas de saxofone baixo num saxofone barítono ou boquilha de sax tenor em um alto e palheta de sax tenor no sax alto, palheta de barítono no tenor. Enfim, essas alterações trazem algumas consequências naturalmente, porque uma boquilha, quando ela é projetada para um saxofone, ela não tem só a abertura, o comprimento e a largura aqui da ponta em relação à palheta, mas também o comprimento, o diâmetro, a quantidade de massa, o formato, o ângulo da rampa, o bit, ou seja, a ponta, se essa curva é elíptica, como é a construção dessa boquilha. Ela tem vários aspectos constitutivos da sua construção. É uma engenharia misturada com alquimia, com estudo, pesquisa e que consolida, de certa forma, consolida aspectos e parâmetros mais convencionais. Eu gostaria de colocar assim. Quando você altera esses parâmetros, usando, por exemplo, uma boquilha de saxofone baixo, baixo, que tem uma câmara muito maior, o diâmetro maior, ela é muito mais funda nessa parte da rampa, bem mais larga, você coloca isso num saxofone barítono, naturalmente, você terá diferenças. Isso é óbvio, até por isso que você tenha feito essa experimentação. Mas será que essas diferenças chegam a um resultado adequado? Então, o que eu quero colocar aqui é não é no sentido de estar certo ou errado. É no sentido de adequado ou inadequado, se ele cumpre o efeito, o papel, com a necessidade e a sua realidade musical, ou se simplesmente é uma experimentação que acaba te prejudicando. Vamos lá. Para ser, vamos dizer assim, coerente na comparação, esta aqui é uma boquilha de saxofone baixo, do dono desse saxofone, que ele tem muito apreço e gosta de tocar com ela. É uma boquilha manufaturada, em metal, niquelada, e ele tem uma palheta aqui, rico, royal, braçadeira de metal e tudo mais. Para fazer uma comparação que seja, vamos dizer, justa, eu peguei a minha Coleto, Professor Coleto, uma boquilha italiana, ali dos anos 50, 60, também manufaturada, só que de sax barítono, recentemente refaceada pelo José Villamor, que é um luteiro de boquilhas que eu recomendo muito, e que, a meu ver, a boquilha ficou ótima. Esta outra aqui também está funcionando muito bem, mas ela é de saxofone baixo e não de barítono. E eu coloquei uma palheta igual, da mesma numeração, também é uma rico, royal, tive o trabalho de comprar uma palheta igual para que os testes fossem equivalentes. Vamos dizer assim, duas boquilhas de metal manufaturadas e com o mesmo tipo de palheta. Primeiramente, eu vou tocar, então, com a coleta e vocês vão poder observar, peguem seus afinadores, o ponto que eu mais gostaria que vocês percebessem é a afinação. Especialmente a afinação entre as oitavas. Às vezes a pessoa afina assim na primeira oitava e deu tudo certo. Afina a segunda oitava e deu tudo certo também. Afina a primeira com a segunda oitava e está tudo bagunçado. Elas estão descompensadas. Algumas notas ficam mais baixas ou a escala inteira fica mais baixa na primeira oitava e a outra parte mais alta ou vice-versa. Enfim, vira uma bagunça. Vamos ver, então, como ela está soando. A boquilha tradicional de sax barítono. Na primeira oitava, então, do sax barítono, de lá a lá, tocando a escala de lá maior, né? Dá um maior de efeito. Veja que eu estava com a boquilha de barítono colocada até aqui para afinar, nessa ponta. Ou seja, dois terços do tamanho da cortiça. Se eu colocar aproximadamente em dois terços aqui, da mesma forma. Vamos ver aonde dá a afinação de uma boquilha baixo, de sax baixo, se eu colocar na mesma posição de uma de barítono. Ela, ao invés de soar o dó, está soando um si, um pouquinho alto. Ou seja, quase meio tom abaixo. Vou colocar ela até o final da cortiça. Vamos ver, será que vai dar? Ainda não chegou. Eu vou ter que, já testei antes, colocar mais um centímetro para dentro. Mais ou menos. Pronto, eu cheguei na afinação do dó, mas aí como que está o timbre, né? A pessoa, inclusive, que usa essa boquilha, o saxofone, me disse Eu coloco ela bem lá para dentro e ela afina. Sim, você consegue afinar uma nota. Mas vamos ver o restante e como fica a questão do timbre, do equilíbrio e da projeção. O lá grave, principalmente aqui do ré para baixo, eu já fiz os testes. O ré, dó, si, si, bemol, lá. Eles ficam um pouco mais baixos do que deveria, em relação ao lá médio. Aqui eu fechei, tensionei, pressionei para subir a afinação, mas subiu quase nada. Essa diferença que eu fiz na técnica para tentar compensar o grave que ficou mais baixo do que devia. Agora vamos para a segunda oitava. Eu vou pegar do lá médio, vou até o lá agudo, respirar e daí do lá agudo vou até o fá agudo lá em cima. Já falando, digamos, do segundo e do terceiro registro do sax barítono. Pensando dessa forma. Do lá grave ao lá médio, do lá médio ao lá agudo, do lá agudo até o fá agudo lá em cima. Se você estiver acompanhando com o afinador, você vai ver que o fá agudo lá em cima, ele deve aparecer aí no seu afinador A sustenido, Lá sustenido. Ou seja, ele tem que soar essa nota. Digo, Sol sustenido, Sol sustenido. Que é o lá bemol. Ele está soando o Lá aqui em cima. Meio tom acima. Observe. Eu toquei o fá sustenido aqui embaixo. E não o fá natural. Ou seja, a buquilha de saxofone baixo, a partir, até o Sol agudo aqui, ele vai bem. A partir do Lá, nessas três aqui assim, você tem aqui o Sol, o Lá e o Si. Então, eu estou tocando aqui o Sol com o registro, né? Até aqui, até foi. Vocês devem estar acompanhando o afinador. O Lá já subiu um pouco. O Si subiu um monte. O Dó sustenido que apareceria aí, a nota Mi, no seu afinador, ou o E, está quase dando Fá. Está dando quase um F um pouquinho baixo. Se eu não tiver a embocadura fixa, eu não estou nem apertando, nem frouxando. Seguindo, né, a tradição da escola clássica de saxofone, que é a qual eu tive formação e me dediquei aí tantos anos. Ou seja, a embocadura equilibrada, fixa, com a emissão constante, equilibrada, uniforme, enfim. A técnica consolidada da embocadura da escola erudita de saxofone. Não estou nem apertando, nem frouxando. Estou mantendo. A tendência da maioria das pessoas é frouxar no grave e apertar no agudo. Isso aí que eu fiz, então, ficaria ainda mais desafinado. Usando a buquinha de sax baixo, o que acontece, especialmente a partir das notas mais agudas, ela vai subindo vertiginosamente. E não é nem linear, é quase exponencial. Mais uma vez. Ele deveria estar soando aqui, ó. Viu? Eu passei correndo, mas eu parei no mi, e não no fá. Ou seja, as notas mais agudas, em detrimento disso tudo que a gente falou, elas perdem a afinação. Voltando para a buquinha, então, de barítono, e antes disso, fazendo uma pequena observação, muito importante até. Veja só, eu tive que colocar a buquinha até lá, ó. Até mais ou menos esse ponto para afinar. Se compararmos no Tudel o ponto de afinação e o quanto sobrou de buquinha, vamos dizer, da parte da câmara, olha só, ela ficou um pouco para frente dessa ponta, né? Passou um pouquinho. Olha aqui. O quanto de buquinha ela consumiu, sobrando só esse pouquinho ali. A outra ficou aqui, né? Ou seja, consumiu pouca coisa. Ah, mas essa buquinha aqui é mais comprida. Tá, peraí, 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 vamos ver o que importa. O que importa é que essa parte da câmara, ó, desta até esta, ó, dessas duas partes, e esta até esta. As duas têm aqui o mesmo comprimento. Eu diria que a de barítono, o original de barítono, tem uns dois milímetros a mais. O que substancialmente não daria quase diferença numa buquinha de barítono. Olhem só. Aqui, ó. Esse anel de baixo e o outro de baixo. Olha aqui. Tá vendo? Então, o que seria de câmara e ponta, na realidade, a parte da câmara, a de baixo, tem praticamente o tamanho do barítono. E tem um diâmetro muito maior. Pra terminar, então, veja só, eu vou voltar a buquinha do barítono. Colocando no ponto de afinação que eu já testei antes. Lembrando que são as mesmas palhetas, o mesmo tipo de palheta. E eu testei com Vandorin, com Rico, com Rigote, palhetas mais moles, mais pesadas, de perfil com som mais claro, mais escuro. Eu me dei o trabalho de fazer todas essas experiências antes de falar aqui para poder mostrar isso pra vocês. Vamos lá, então. Viu? Se você tá com afinador aí, você viu que apareceu o G sustenido, né? Só o sustenido, que é de efeito o Lá bemol, né? Ou o Fá natural tocado no sax barítono. Absolutamente cravado, exatamente na posição correta. E quando eu toquei a oitava abaixo, de imediato, também afinadas. E não tem corte. Meus vídeos são sempre inteiros. Eu não edito os vídeos. Sem reconferir o ponto de afinação, sem reacomodar a boca, enfim. Simplesmente peguei, coloquei a boquilha de barítono, pá, toquei e deu tudo certo. Então fica aqui uma observação. As pessoas que gostam dessas experiências, não tenho nada contra elas. Mas você precisa ver. Se colocar uma boquilha de barítono, uma palheta de barítono, uma boquilha de tenor, uma palheta de tenor na boquilha de alto, uma palheta de clarônio contra baixo, clarônio contra baixo na boquilha de barítono, ou uma boquilha de sax baixo, num saxofono barítono, se isso vai resultar eficientemente numa afinação, no equilíbrio adequados. Ou se você pode estar cometendo um equívoco. Por experiência, eu diria não. Nem perca tempo. Muitas pessoas podem ficar chateadas com o que eu estou falando, mas eu gosto. Mas lá na minha realidade musical, ou seja, na banda que eu toco, na orquestra, na igreja, dá tudo certo, porque eu só toco os graves, toco os baixos e fica mais macio e fica fácil de tocar. Ótimo. Não é disso que eu estou falando. Estou falando que se na sua realidade musical, isso que você fez em termos de experiência, não consolidou efetivamente o que é mais adequado, e isso quer dizer mais afinado em primeiro lugar, não invista, não gaste, não perca tempo. Trate de estudar com a boquilha que você tem, adquirir uma boa boquilha, fazer aulas, enfim. Invista naquilo que é mais convencional. Essas alterações podem ser experiências divertidas, mas elas podem trazer e fixar equívocos, por vezes irreparáveis. E depois você tem que fazer uma readaptação à embocadura e tudo mais. Tá bom? Muito obrigado. Pessoal aí que usa boquilha de saxofone baixo ou configurações diferenciadas, não fique chateado comigo. O meu objetivo aqui não é destituir a preferência de vocês, é demonstrar por que existe uma tradição e uma convenção, e por que que certas coisas, por mais que você experimente e goste, muitas vezes podem não ser muito adequadas. Entenderam? Muito obrigado e até a próxima.